Pastor Júnior Trovão O traficante vai largar o magno como eu larguei E vai passar a calibre 66 ao sala Reminar Camanagasuri Calabaio A hora que o grandão da galiléia chegar Ele vai parar de tomar cachaça pra tomar cerveja Glória Vai parar de dançar na rave Pra dançar na presença de Deus Cheio do Espírito Santo Glória Glória Abre essa boca pra dar glória pra Jesus Olha pra mim O primeiro domínio que Jesus quebra É o domínio de Satanás Eu vou falar Pastor Jesus quebra o domínio da enfermidade? Quebra Se eu tenho como me provar? Tenho Eu vou falar Quebra o domínio e a sequela O que é isso Trovão? Você me prova na Bíblia? Prova Ele vai quebrar o domínio e a sequela Lembra aquela mulher que andava assim há 18 anos? Quem é que estava nela? Um espírito maligno A enfermidade ela tem três fontes de origem Ela pode vir com o tempo Porque o corpo é desgastável Ela pode vir pela má alimentação E ela pode vir através de um espírito Ela pode vir através de Satanás Então olha pra cá Aquela mulher andava desse jeito aqui ó Encurvada Aí Jesus falou Tá vendo aquela mulher? Satanás está nela há 18 anos Jesus chegou de longe e falou Satanás Eu te ordeno sai dela O diabo saiu dela Quando o diabo saiu dela Ele falou O demônio eu já mandei embora Aí Jesus segurou aqui Segurou aqui e falou Agora em direita Ele está dizendo Mandei o demônio embora Agora vou quebrar as sequelas Que ele deixou Glória Abre essa boca pra dar